. 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 Ok, primeiro em inglês. Bem, nós chamamos de Ayacaré. Ayacaré significa quem pode ver lado por lado. Ok? Obviamente, porque... Os olhos. Ok. Há uma membrana dupla aqui nos olhos. E esse animal pode nadar com o olho aberto. Ele está fazendo isso para eu largar ele. Ele não vai me morder. Ele só me bate ou me explota e ele vai embora. É verdade? Não. Sim. Sim. Ele vai largar e morder ele. Olha. Esse animal tem um pouco de 72 dedos. Muito brilho. E não tem rosa. Ok? E ele é muito bom porque ele pode nadar pequenos peixes. facilmente. Ok? Peixes pequenos, algo assim. Esse animal, esse tipo de animal, pode alcançar cerca de 3 metros ou 2,5 metros. Bem, nós chamamos de Jacaré. A gente chama de Jacaré Tinga. Tinga significa claro. Branco. Tem um barro que a gente chama de Tabatinga, que é terra branca. Porque é uma terra clara. Só que ele não é branco. A questão é que o Jacaré Açu é preto. Em comparação com o Jacaré Açu, ele é branco. Jacaré Açu é preto. Do you know what I mean? Do you know what I mean? Ok. This animal can spawn 30 eggs, 3.0. But only 2% will survive. Ok? Ok? Tu compreendendo meu cabelo? Sim. Ok. The gander of this animal depends the temperature of the ground. If the ground is 30 degrees, mostly it will be female. If it's 31, 32, mostly it will be male. Just like the turtles. So, if the temperature of the ground is 30 degrees, the majority will be female. If it's 31 degrees to the ground, the majority will be male. Entendeu? Like the turtles. The turtles are the same thing. Entendeu? Bem. É proibido caçar esses animais. Mas as pessoas que caçam, elas comem só a cola. Só o rabo aqui, ó. E o resto elas jogam fora. It's totally forbidden to hunt this animal, but the people who does hunt, they eat only the tail. Ok? When this alligator is so small like this, the piranhas can eat it. Ok? As piranhas comem. Quando ele tá assim, elas comem. Entendeu? Quando ele ficar maior, é o contrário. Ele come a piranha. Isso é verdade. Você quer segurar, botar ele na sua blusa, assim? Gosta pra ele lá? Gosta pra ele lá? Ai, meu Deus. Ó, amor. Vídeo. 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 Vídeo.